Olá pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra passar pra vocês uma receitinha de picadinho de mortadela com cebola, pimentão e gengibre. E vai o azeite de oliva também. Vocês vão gostar, uma picadinho rápido e fácil de fazer. Gente, tá aqui ó, eu providenciei uma mesinha aqui fora pra vocês verem bem pra mostrar os ingredientes pra vocês. Aqui tá, só que tudo a gente tem que fazer com amor e carinho. Eu fiz até um arranjinho, já tem uns capinzinhos, umas florzinhas do mato que são peste, são umas praguinhas, mas olha que lindo que deu o arranjinho. A única flor que eu coloquei que é flor mesmo é essa daqui ó, que é uma flor de beijo. Beijo não, é 11 horas, né? É 11 horas. Aí eu coloquei essa florzinha aqui ó, de capim que tava no quintal e tá aqui ó, já fica lindo, olha que linda, olha que mesinha mais linda. Então tá, vou passar pra vocês os ingredientes. Vai mortadela picada, essa aqui é uma mortadela feita com limão. Eu comprei ela no mercado, ela contém limão nela, mas vocês podem colocar a mortadela da marca que vocês quiserem, da preferência de vocês. Vai a cebola picada, vai o pimentão picado, aqui temos gengibre, gengibre picadinho também, pedacinho ali ó. E aqui azeite de oliva, que é uma das partes que tem que colocar, né? Azeite de oliva. Se você não tiver azeite de oliva, pode colocar a gosto, o óleo que vocês quiserem. Depois de tudo mostrado aqui pra vocês, eu vou mostrar. Primeiro, a gente vai refogar a cebolinha. Aí depois, a cebolinha, primeiro vai a cebolinha com o gengibre aqui ó, o gengibre. Aí depois a gente coloca o pimentão e a mortadela. Primeiro vai o cebolinha, o gengibre e o azeite de oliva, que é muito importante, é muito bom pra saúde. Isso aqui é um picadinho rápido e fácil fazer. Olha, você tá com aqueles amigos em casa, que tá em casa e tá ali esperando o almoço, o almoço tá demorando, faça um picadinho desse e vai, passa pros amigos e comendo até a hora que o almoço sair. Então, vamos lá refogar? Venham comigo. Então, vamos lá no passo a passo. Primeiro, coloca o azeite de oliva, certo? O azeite de oliva, tá bem quente a panela já, vamos colocar a cebola, essa cebola você pode colocar um pouquinho de sal ao seu gosto, pra não ficar muito fraco de sal. E vamos refogar ainda. E vamos colocar aqui agora, eu falei pra vocês, primeiro, o gengibre, gente, eu coloquei o gengibre também. Aí, a gente vai refogar, e refogar bem, né? Pra ficar bem bom, pegar o sabor do gengibre e a cebola de noz. Já começou a ter um cheiro gostoso, uma delícia o cheiro do gengibre. Aí, gente, agora que já deu uma refogada, vamos colocar a mortadela, tá? A mortadela e o pimentão. Agora, a gente vai mexer bem, bem mexidinho. Depois de pronto, aí é só se acabar, gente, comer que é uma delícia. Tá? Vamos mexer agora, tá? Já tá pronto. Eu vou colocar na travessinha pra mostrar pra vocês. Mas não pode esquecer, quando tampa, tem que tá cuidando pra não queimar. Então, gente, olha que maravilha! Olha que delícia! vocês colocam numa travessinha, hein? E que nem eu falei pra vocês, vai lá, serve os seus amigos pra eles comerem esse petisco, enquanto o almoço ainda não sai, ó. Espeta uns palitinhos de dente, aí, ó. E serve os amigos que eles vão comendo, enquanto eles vão comendo, eles esperam o almoço. Às vezes, seu almoço tá meio atrasado, isso aqui é algo pra você enganar o estômago, quando alguém tá com fome. Olha que lindo, gente, que delícia! Gostaria de convidar vocês pra comer junto comigo, mas não tem jeito, então eu vou ter que comer sozinha mesmo. Vamos lá, então? Aí, ó, agora eu vou comer, né, já que vocês não vão poder comer comigo. Olha, gente, que gostoso! Olha! Hum, hum! Bom, hein? Pimentãozinho também, gente, é muito gostoso! Hum! Gente, vou falar pra vocês, tá delicioso. Não é porque fui eu que fiz, não. Aquele sabor, o gengibre, a mortadela, o pimentão e a cebola, muito bom! Façam que vocês vão aprovar, vocês vão gostar. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar o seu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho. O meu canal sempre vai ser assim, vai ter banho, vai ter algumas receitinhas, vai ter um pouco da minha vida, então vai ter sempre de tudo pouco, tá? E fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês e não se esqueçam. Sejam humildes e nunca tirem Deus do coração. Eu sempre tenho Deus no coração e eu sempre falo assim, nunca perca a humildade e nem Deus. Porque o dia que a pessoa perder a humildade dele e Deus, ele já não é mais nada. então a gente tem que ter isso. Humildade e sempre ter Deus. Gente, a vida é tão difícil com Deus. Vocês já pensaram sem Deus como que ela é? Mas é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês. E não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no meu canal, tá? E derem o seu like e compartilhem com seus amigos que vão falando da gatosa pra um, pra outro e devagarinho a gatosa vocês vão conhecendo ela.